Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu. Vamos saborear essa quinta-feira maravilhosa que o Papai do Céu preparou pra nós, tá bom? Bom dia pra quem é inscrito, bom dia pra quem não é inscrito, bom dia pro pessoal do Ates, bom dia pro pessoal do grupo do Ates, do Diário de Família, bom dia pro meu grupo maravilhoso, tá bom? E meus parabéns a todos os aniversariantes de A a Z do dia 13 de julho, quinta-feira. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que todos os seus sonhos se realizem, tá bom? E agradeça ao Papai do Céu por mais um ano de vida que Ele te deu, tá bom? Que você, se você for fazer uma festinha ou se você for receber uma festinha, que a festinha seja só com pessoas que você ama e só com pessoas que amam você. E pra quem não tá entendendo nada, tá caindo agora de paraquedas aqui no canal, é que todos os dias no meu canal eu gosto de dar um bom dia, pra que todo mundo comece com um dia maravilhoso, assim como eu começo o dia maravilhoso, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo bom dia, se Deus assim me permitir. Segue a reflexão. Um beijo enorme pra todos vocês. Eu sou forte. O forte chora. O forte sente dor. O forte sofre. O forte esmorece. O forte chega até a desfalecer na fé. Mas o bonito de tudo é que o forte não desiste. Cecília Sfalcim.